O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, lamentou este sábado em Luanda a morte do antigo basquetebolista Ângelo Vitoriano. Ângelo Vitoriano faleceu na madrugada deste sábado em Luanda, aos 56 anos de idade, vítima de doença prolongada. O ministro falava à imprensa à margem da audiência que o chefe de Estado, João Lourenço, concedeu ao presidente da CAF, Patrício Motsep. Eu queria exatamente aproveitar este momento para transmitir à família do Ângelo e a todos os basquetebolistas os nossos mais sentidos sentimentos de pesar. Infelizmente é uma perda irreparável, nós sabemos o que representou o Ângelo Vitoriano para nós, enquanto desportistas e para todo o continente africano. Foi uma referência, foi digamos o nosso MVP permanente junto de outros. É com este sentimento de pesar que hoje vamos ter que aguentar o dia. Ângelo Monteiro dos Santos Vitoriano nasceu no bairro Marçal em Luanda no dia 8 de fevereiro de 1968. Irmão mais velho de Justino Vitoriano, Puna, e de Edmar Vitoriano, Baduna, iniciou a praticar basquetebol em 1982. Aos 16 anos de idade iniciou-se como federado no Petro Atlético de Luanda. De 1,98 metros e 112 quilogramas fez a primeira internacionalização pela Seleção Nacional de Júnior na disputa do Campeonato Africano das Nações em Moçambique. Durante a carreira, o antigo extremo posto conquistou quatro títulos de campeão nacional pelo Petro de Luanda e seis pelo 1º de agosto, um pelo Asa e igual número pelo Queluz de Portugal. Além de atleta, em 2009, Ângelo exerceu a função de treinador assistente no 1º de agosto, onde foi campeão nacional.